Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui em Fortaleza, sou pastor Paulo César Sampaio. Dou o segmento dos meus comentários sobre literatura nacional e internacional cristã. Esta é feita, trago a vocês com muito carinho, Cristianismo e Cultura, um excelente livreto. Autora, doutora Norma Braga, doutora em literatura francesa pelo FRJ e também mestrando em Teologia Filosófica lá em São Paulo, na Mackenzie. Eu trouxe de Campina Grande, quando de minha participação, na 18ª Conferência Nacional Cristã. Excelente livreto, vale a pena. Vou trazer para vocês um trechinho muito rápido aqui. Todo cristão deveria saber que nenhum homem, por ser pecador, deveria ter poderes grandes demais nas mãos. Mesmo assim, há muitos cristãos que estão insatisfeitos com a teologia. E alguns até criticam, se vocês sabem de mais teologia. Acham que a teologia é algo teórico demais e que iriam fazer alguma coisa boa pela cidade, pelo país, pelo mundo? Ora, se esses cristãos não encontrarem dentro da cosmovisão cristã a motivação correta, os meios corretos para as suas boas obras, eles, inevitavelmente, vão buscar motivação e meios em outras cosmovisões já prontas. Dentre elas, o marxismo. Portanto, olho vivo. Não há nenhuma incompatibilidade entre o conhecimento. Aliás, o grande profeta Oséas, capítulo 4, verso 6, dizia, O meu povo perece por falta de conhecimento. Não há nenhuma incompatibilidade entre intelectualismo e espiritualidade. Beleza? É só pegar o apóstolo Paulo, exemplo maior da erudição do Novo Testamento, que era um homem simples, humilde, acessível a todo o povo de Deus. Beleza? Então tá. Não deixe de comprar, não deixe de ler. Cristianismo e Cultura, Norma Braga. Que nota eu dou a este livro? Oito. Vale a pena. Um abraço, fraterno e amigo, a Pai do Senhor. Até a próxima vez, se Deus quiser, porque Ele há de querer.